Pessoal, antes de assistir esse vídeo, eu vim aqui falar uma coisa muito importante pra vocês. O nosso canal está chegando a 1 milhão de inscritos, então se você ainda não for inscrito, corre e se inscreve. Eu tô falando muito sério, se você não se inscreveu, eu vou jogar esse meu urso aqui na sua cabeça. Se inscreveu? Ah, que bom, vocês são muito ilegais. Agora vamos pro vídeo. Ai, caramba, olha só o que o pessoal tá falando desse novo milkshake. Milkshake do Grimes. Nossa, o pessoal passa mal. Caramba, eu nunca teria coragem de tomar esse milkshake, não. Tá amarrado. Mas eu queria tanto que alguém que eu conhecesse tomasse pra eu ver o que que acontece. Oi, Duda. Oi, Rafaela. Nossa, tá um calor hoje, né? Qual é aquela loja de sorvete que vocês costumam pedir aqui? Ah, a loja de sorvete. É... Ih, Rafaela, sabe o que aconteceu? Eu vi ontem, a loja de sorvete fechou porque faliu. Fechou? Mas eu conheço uma loja de milkshake que vende muito bom também. Ah, tá bom, a gente vai se refrescar do mesmo jeito, né? Ah, pode ser um milkshake? Pede aí pra gente que eu vou esperar aqui dentro. Tá, a gente vai se refrescar. É a minha chance de saber se esse Grimes, esse shake, dá certo ou não. Eu vou pedir um milkshake aqui pra Rafaela. Ela vai ter que tomar. Nossa, ele é tão caro. Mas tá bom, tá todo mundo tomando. Eu vou pedir. Obrigada, moço. Ai, chegou o milkshake. Olha só como é que ele é estranho, todo roxo. Eu não vou tomar isso, não. Ainda bem que a Rafaela aceitou. Eu vou lá levar pra ela. Rafaela, olha só o que chegou, o milkshake. Ué, Duda, por que você pediu um só? Você não vai querer, não? Ah, não, é, eu pedi só um porque eu tô muito cheia do almoço ainda. Aí só pedi um pra você. Ah, entendi. Nossa, é diferente essa embalagem. Quem é esse bichinho aí? Ah, esse bichinho aqui, eu fiquei sabendo que é de uma promoção nova do McDonald's. Ah, tá, entendi. Então me dá aqui. Toma aqui. Caramba, Duda, ele é roxo? Ele é de quê? É, Rafaela, é porque esse aí eu acho que é de blueberry, framboesa. Eu até tentei pedir de outro, só que tinha acabado. Só tinha desse. Ah, tá, entendi. Bom, o que importa é que deve estar gostoso, né? Vamos lá, vou provar. E aí, Rafaela, tá gostoso? Nossa, é muito bom. E você tá sentindo alguma coisa estranha, diferente? Não, Duda, não tô sentindo nada diferente, não. Quer um pouco? Não, não, eu não quero não, obrigada. É, eu vou indo pra lá. Se deliciei. Nossa, maravilhoso esse milkshake. Você acertou. Ah lá, a Rafaela já bebeu quase tudo, não aconteceu nada. Eu sabia que isso só podia ser mentira. Ai, eu não acredito mais nada em internet. Nossa, mas tá um silêncio já tem um tempo. Ué, cadê a Rafaela? Ela tava ali na mesa tomando milkshake. Rafaela, para de brincar. Cadê você? Eu vou procurar ela. Será que ela tá no banheiro? Rafaela? Ah, não, não tem ninguém aqui. Onde é que será? Ai, meu Deus. Rafaela, aconteceu com ela também. Ela tá desmaiada. Então isso é verdade, esse negócio de grimace, grimace shake. Ai, eu vou ligar pra polícia. Pera aí, cadê? É um, nove, zero. Cadê? Alô, é da polícia? Eu preciso de ajuda. É o quê? Eu não acredito que lançou o novo jogo do grimace. Hã? Tão falando que quem joga ele aparece na vida real. Nossa, eu tô morrendo de medo. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou jogar. Eu acho que ele não vai aparecer nada. Isso tudo é mentira. Vou começar. Olha só, o grimace tá aqui. Duda, tá jogando? O que que tá com essa cara de medo assustado? Não, Pedro. É que eu tô jogando o jogo do grimace shake. Aí as pessoas falam que ele aparece na vida real. Ah, tá. Até parece que essas coisas acontecem mesmo. É, eu também acho que é mentira. Nada a ver essas coisas. Mas olha só, chega de jogar que já deu a hora da escola. Vamos arrumar. Caramba, eu já tenho que ir pra escola, irmão. Pois é. Ai, tá bom. Bora, fica aqui que daqui a pouco eu volto, jogo. Olha só, Pedro. Eu já tô indo pra escola, mas não desliga o computador. Porque falaram que se desligar o grimace aparece. Tá bom, Duda. Pode ficar tranquilo que eu não vou mexer em nada. Eu não vou desligar nada. Você vai ir, vai voltar, vai estar do mesmo jeito te esperando. Esse jogo chato. Tá bom, deixa do jeitinho que tá lá que quando chegar eu vou jogar. Tá bom, vai lá. Vai pra escola. Tchau. Tchau. Uau. Aproveitar que Duda foi pra escola limpar esse quarto que tá um chiqueiro. Nossa, olha só. Essa menina vai ficar jogando o dia inteiro. Caramba, tudo cheio de fio ali, ó. Olha só. Cheio de farelo de biscoito. Vou limpar. Minha nossa, quanto farelo de biscoito de f... Eita. Acho que eu desliguei o computador dela. Ah, mas tá bom. Quando ela chegar, liga de novo. Esse jogo saiu sozinho. Vou barrer aqui pra não arranjar mais problema pra mim. Que? Já tô cansado. Chega de barrer a casa. Agora eu vou botar meu fonezinho e escutar uma música e relaxar. Nossa, que estranho. Até parei minha música. Por um momento eu achei que eu tava sendo vigiado. Que doideira. Acho que é só impressão. Vou continuar ouvindo minha música. Ah, não. Essa música eu já enjoei. Já acabei a outra. Não, Julinho. Eu não quero brincar de pique-esconde. Eu acabei de chegar em casa e agora eu vou jogar o jogo do Groomy's Shake. Tá bom. Não quero brincar disso não. Depois a gente brinca outro dia. Tchau. Ai, menininha chata. Duda, Duda, Duda. Que bom que você chegou. O que que foi, Pedro? É, é, é. Eu não sei nem como te contar, irmã. O Groomy's Shake, ele apareceu de verdade. Ele tava lá no meu quarto. Você tava certa. É o quê? O Groomy's apareceu na vida real? Ah, que mentirada, Pedro. Você deve ter sonhado. Não, irmão. Não tô sonhando não. Eu juro. Eu tô falando sério. Ai, ai. Vocês são as ideias. Eu vou lá jogar meu jogo. Para de inventar mentira. Ai, Duda. Quer saber de uma coisa? Então vai. Então vai jogar lá. Eu não falo mais nada tão bem. Ai, caramba. Eu não acredito. Ô, Pedro. Você desligou o computador? Pedro, vem aqui agora. Ei, ei. Que foi, Duda? Que que foi? Pedro, quantas vezes eu falei pra você não desligar o computador? Olha só o que aconteceu. Ih, irmã. É verdade. É que eu fui limpar seu quarto sem querer esbarrer ele no fio e desligou o computador. Liga de novo. Eu sabia que tinha sido você. Por isso ele apareceu. Caramba, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Talvez ele tenha saído do computador. Eu não sei não, Pedro. E olha só como é que ficou meu computador. Tá com uma tela roxa. Com certeza ele saiu do jogo. Ai, não. Não, não, Duda. Esquece isso. Eu acho que ele já foi embora. Qualquer coisa eu tô aqui. Pode me chamar. Ai, eu preciso não pensar nisso. Eu preciso não pensar nisso. Eu não quero nem pensar que o Grimace tá aqui em casa. Ai, eu vou comer pra ver se eu esqueço isso. Quem tá me mandando mensagem? É o Grimace. Eu também queria estar comendo essa batata. Mas como é que ele sabe que eu tô comendo uma batata? Será que ele tá me vigiando? Grimace, você tá aqui? Ah, então se você tá na minha casa, o que que eu tô fazendo agora? Para de fazer careta, você fica muito feia. Ai, caramba, droga. Ele tá aqui em casa mesmo. Socorro. Quer saber de uma coisa? Eu vou me esconder do Grimace Shake. Julinha, é... Lembra do pique-esconde que você queria brincar? Agora eu também quero brincar com você de pique-esconde. Vamos? Caramba, hoje tá um calor. Eu queria tanto um sorvete, mas eu não queria esse sorvete tradicional de chocolate morango. Quer saber? Eu vou dar uma olhada na internet e ver se eu consigo achar alguma coisa diferente. É o quê? Eu não tô acreditando. Sorvete do Grimace? Nossa, e parece tão fácil de fazer. Já sei. Eu vou fazer um sorvete do Grimace. Vi na internet pra fazer, é bem facinho. Só vai levar frutas vermelhas e um sorvete de creme. Acho que tá pronto e eu vou botar nesse potinho. Tá bem bonito, mas confesso, tô com medo. Vou chamar Pedro e Rafaela pra provar isso daqui. Eu que não vou comer isso, vai que eu passo mal aí. Esse sorvete é pra vocês, eu fiz com muito carinho. Caramba, Pedro, esse sorvete tava muito bom. Nossa, Duda, aonde você fez esse sorvete? Eu quero mais, tem mais? Ai, também tá muito bom. Ah, que bom que vocês gostaram, gente. Pode ficar calmo que... Gente, Pedro, Rafaela, por que vocês tão assim estranho? Parece que tô empirotizado. Olha só, até os olhos de vocês estão roxos. Caramba, esse jogo da Zubabão é muito legal. Poxa, mas eu queria jogar ele na vida real, só que eu não tenho amigos. Isso, meu amor, então tá bom, você tá vindo agora, né? Tá, tá bom, vou preparar um lanchinho pra gente. Pedro, Pedro, tá falando com a Rafaela? Fala, fala aqui. Pera aí, Rafaela, o que que foi, Duda? Chama a Júlia, chama a Júlia. Ai, tá, pera aí. Amor, deixa eu te perguntar, a Júlia tá aqui com você? É que a Duda quer que traga ela, pra brincar com ela. Tá bom, vai trazer? Tá bom, tá, tô te esperando então, beijo. Duda, falei aqui com a Rafaela, ela vai trazer, mas ó, já tô avisando, é pra se comportar. Ela vai vir? Ai, tá bom, finalmente eu vou ter uma amiga pra brincar. Não é pra maltratar a garota não. Tá bom, Pedro, pode deixar que eu vou me comportar. Então tá bom, vou subir que eu vou esperar a Rafaela. Ai, Duda, eu tava até com saudade de brincar com você. A gente vai brincar de Barbie hoje? Não, não, não. A gente vai brincar de Barbie hoje não, Julinha. A gente vai brincar de se esconder do Azubabão na vida real. Como assim? Eu nunca vi isso não, só no jogo. Como é que brinca na vida real? É, Julinha, é um jogo novo, você tem que se esconder do Azubabão do jogo, só que na vida real. Aí a gente vai entrar na caixa e se esconder dele. Se esconder na caixa? Ué, mas aqui não tem caixa, eu não trouxe caixa não. E eu tenho medo de brincar disso aí. Ai, que medo o quê, Julinha? Não liga não, tem caixa lá no quintal, que o Pedro comprou um negócio ontem, tá cheio de caixa lá. Mas, Pedro, que caixas são essas aqui no quintal? Ah, não, amor, essas caixas aí é de lixo, que chegou um móvel pra mim ontem, eu deixei e tenho que jogar fora. Vou até pedir tua ajuda, que tá meio pesada. Ah, tá, então vamos jogar agora pra adiantar. Não, não, antes disso, vamos lá em cima comigo que eu comprei um presente pra você, eu vou te mostrar. Presente pra mim? Ah, eu quero ver. Vamos lá. Vamos se esconder lá, é tranquilo, eu vou te ensinar como jogar. Tá bom, Duda, já que você quer, então tá bom, vamos lá. Vamos. Ai, Duda, mas tem que entrar dentro dessa caixa velha? É claro que tem que entrar na caixa, né, Julinha? Faz igual eu tô fazendo, ó. Entra aqui dentro, aí você tranca e tenta se fechar. Tem que ficar uma caixa fechada pra ele não encontrar a gente. Ah, não, não, não vou entrar não, tô com muito medo de entrar nessa caixa. Olha só, Julinha, se você não quiser brincar comigo disso, você pode ir embora, porque eu te chamei aqui pra isso. Tá bom, tá bom, garota chata. Isso aí, vai, agora é só entrar. Tá bom, Duda, já tô aqui dentro, agora tem que fazer o quê? Isso, Julinha, agora no três a gente se esconde e fecha a caixa, tá bom? Tem que parecer que não tem ninguém aqui dentro. Tá bom. Um, dois, três, 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 três. Pedro, é melhor jogar essas caixas no lixo, porque o caminhão vai passar daqui a pouco. É verdade, né, amor? Aí também a gente fica livre, vamos lá logo. Duda, eu tô ouvindo um barulho. Fica quieta, Julinha, fica quieta, deve ser o Azubabão. Nossa, tá pesado, hein, Pedro, essas caixas. Caramba. Caramba, tá pesada mesmo, nossa. Nossa, Pedro, aquela caixa tava pesada, o que que tinha lá? Ai, era só uns isoportinhos, vamos entrar. Caramba. Socorro, socorro. O Azubabão pegou a gente. É, ele pegou a gente, salva a gente. Socorro. Ai. Mas se a Rafaela tá achando que isso vai ficar assim, ela tá muito enganada, porque eu me lembro muito bem, ela me deu biscoito com pimenta e ela sabe que eu tenho alergia. Eu fiquei toda vermelha. Mas eu já tô pensando em um plano. Quando ela chegar, eu vou me vingar, ela ama tanto o cabelinho. O shampoo eu acabei de comprar, pra ela eu vou dar, mas o remedinho eu vou colocar. Ei, Rafaela, um presente eu vou te dar, pra você lavar seu cabelinho. Falando usar, você vai adorar, esse shampoo é novo, eu comprei só pra te dar. Maria Eduarda, eu vou te pegar, nesse shampoo tinha alguma coisa. Fiquei careca, é bom me explicar, eu te falei, garota, que eu ia me vingar. Maria Eduarda, o que tinha nesse shampoo? Bem feito, Rafaela, agora eu vou te explicar todo o meu plano. Eu comprei esse shampoo e eu botei o remédio que faz o cabelo cair. Na verdade, eu nem acreditei quando eu comprei e me falaram, né? Mas eu tô vendo que funcionou. Agora você foi longe demais. Isso é pra você aprender, e agora o meu irmão vai terminar com você, porque você tá muito feia. Eu tô muito feia, né? Agora seu irmão nunca mais vai me querer, por sua causa. Ninguém mandou você me tronar me dando biscoito com pimenta. Oi, meu amor, pode falar. Oi, Rafaela, meu amor, deixa eu falar, vida. É que eu vou ter que dar uma saídinha rapidinho, não tem com o que eu deixar a Maria Eduarda. Ela vai ficar aqui em casa sozinha. Será que você não pode vir aqui pra casa ficar olhando ela, não? Ficar com a Maria Eduarda? Mas você vai demorar muito? Amor, vai ser muito rapidinho, eu só vou pagar umas contas na rua que eu tenho que pagar. Aí eu já volto. Ela vai ficar quietinha comigo? Não, ela é muito quietinha, ela obedece sim. Ah, tá, então já que você não vai demorar, eu vou então, tá? Ai, sério, amor, então tá bom, tô te esperando aqui, mas vem logo, tá? Tá bom, tchau. Maria Eduarda, deixa eu falar. Vou dar uma saídinha agora, mas a Rafaela, minha namorada, tá vindo aqui cuidar de você. Pedro, a Rafaela vai vir ficar comigo? É, mas ó, é pra obedecer ela e pra ficar bem quieta, hein, porque você é muito atentadinha. Tá bom, irmãozinho, você sabe que eu me comporto muito bem. Ai de você se eu chegar e tiver alguma reclamação. Tá, Pedro, eu não vou. Olha, elas devem estar subindo, já tô indo lá. Fui aceitar na bondade, olhar essa peste aqui. Meu Deus, tomara que o Pedro não demore. Tia, vem brincar comigo, vou fazer um penteadinho. O que tu fez no meu cabelo tá horrível. Pedro, cadê você? Acho que vou morrer. Essa garota é uma peste, não tem mais o que fazer. Ela tá bagunçando tudo, acho que quebrou a TV. Desce daí, senão tu vai cair. Tinha, deixa de ser chata, eu vou fazer o que tu quiser. Eu tô na minha casa, vai embora, mete o pé. Olha, Maria Eduarda, foi a pior coisa que eu aceitei tomar conta de você. Eu pensei que você fosse quietinha. Eu vou embora e vou te deixar aí sozinha. Ai, Rafaela, eu bem achava que você era legal, mas você é uma chata. Eu não sei como meu irmão namora com você. Olha o que você ainda fez no meu cabelo. O seu cabelo que eu fiz é uma nova moda e ficou muito bonito, mas se você não gostou, problema é seu. Você é uma peste. Vai embora mesmo, Rafaela. Daí quando meu irmão chegar, eu vou fazer e terminar com você. E aí, Rafaela, ela ficou... Ué, cadê a Rafaela, Maria Eduarda? Pedro, irmão, ainda bem que você chegou. A Rafaela foi embora e me deixou aqui sozinha. A Rafaela foi embora? O que você fez, Maria Eduarda? Pedro, eu não sei. Eu acho que ela estava passando mal. Ela foi embora e me deixou aqui sozinha. Eu estava correndo perigo. É melhor você terminar com essa menina. Eu acho bom que ela tenha passado mal mesmo, viu, Maria Eduarda? Porque se ela me contar que tu desobedeceu ela, vou falar tudo pra minha mãe. Ai, hoje é meu aniversário e eu quero ganhar muito presente. Ó, Maria Eduarda, deixa eu falar. Fica atento aqui na porta que já já a Rafaela, minha namorada, está chegando aí pra tua festa. Como é que é, Pedro? Você chamou a Rafaela que ela é sua namorada chata pro meu aniversário? Que é isso, Maria Eduarda? É claro que eu chamei ela. Pedro, mas você sabe que eu odeio a Rafaela, eu não gosto dela. Maria Eduarda, deixa de ser mal educada. Ó, e ela disse que ela está trazendo um presente pra você. É o quê, Pedro? A Rafaela está me trazendo um presente? Ah, então eu quero ela aqui sim. Nossa, eu acho que eu amo a Rafaela, Pedro. Então fica de olho e espera ela aqui, já já ela está chegando. Tá bom, vou esperar ela chegar. Oi, Maria Eduarda, eu cheguei pra sua festa. Oi, Rafaela. Sabia que eu estava bem esperando você chegar? Ela estava muito ansiosa pra você chegar. É sério? Ó, eu até trouxe um presentinho pra você. É sério, Rafaela, o que você trouxe? Desembrulha, abre, vê teu presente. Tô ansiosa, tomara que seja um brinquedinho. Não acredito, é uma blusa que você trouxe pra mim. Agradece a Rafaela agora pelo presente. Leve embora, toma, não quero isso aqui. Que folgada me dá, não te dou mais presente. Era melhor nem ter vindo pra trazer isso daí. Eu odeio ganhar roupa, isso nem é presente. Garota, você é muito mal educada. Eu trouxe uma blusa bonita pra você e você tá fazendo isso. Olha aí, Pedro, o que sua irmã fez comigo. Eu vou embora. Maria Eduarda, para com isso agora e pode pedir um desculpa pra Rafaela. Desculpa nada, Pedro. Essa menina trouxe uma blusa pra mim. Você sabe que eu odeio ganhar roupa. Roupa não é presente. Eu queria ganhar um brinquedo, uma boneca, alguma coisa. Meu amor, desculpa, não liga pra ela, não. Eu sabia que tava certo e não gostar de você. Que garota chata. Não, sério, pra mim já deu. Eu nunca mais venho aqui. Pode ir embora, eu nem queria que você viesse. Tá satisfeita, Maria Eduarda? Mais uma vez você expulsou minha namorada aqui. Oi, Rafaela, meu amor. Tá em casa hoje? É, então, é que eu tô aqui em casa. Tá só eu e Maria Eduarda. Você não quer vir aqui não passar tarde comigo? Pra gente ver algum filme aqui, comer uma pipoquinha? Sério, amor, você vai poder vir? Ai, tá bom, tô te esperando então. Ai, Rafaela, vai vir aqui pra casa. O Pedro chamou a Rafaela aqui, mas eu não vou deixar eles quietinhos. Hoje quero perturbar eles, vou perturbar eles. E meu amor, vamos ver um filminho. Vou fazer pipoca e também um suquinho. Eu não vou demorar, baby. Vai logo lá, Pedro. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito nervoso. Acho que chegou a hora de dar meu primeiro beijo na Rafaela. Ai, eu tô muito ansioso. Será que ela vai querer me beijar também? Ai, lá vou eu. Um, dois, três. Pedro, tá comendo pipoca e nem me deu, né? Ai, Maria Eduarda, o que que foi? Eu tô aqui vendo o filme com a Rafaela. Eu quero bem pipoca, irmão. Eu quero, eu quero pipoca. Ai, tá bom, toma aqui, pipoca. Ai, irmão, obrigada. Era isso que eu queria. Tchau. Desculpa, Rafaela, minha irmã, cara. Ela é muito chatinha. Mas onde é que a gente tava? Ei, Pedro, eu tô cheio de dever pra fazer. Você tem que me ajudar, irmão. Por favor. Maria Eduarda, depois eu faço dever de casa com você. Vai pra lá, depois eu te ajudo a fazer tudo. Ai, Pedro, mas é que tem muito dever pra fazer. Tá bom. Amor, desculpa mesmo. É que minha irmã é muito chata, cara. Mas enfim, aonde a gente tava? Ai, ai, Pedro. Eu já acho que tá ficando tarde pra certas pessoas irem embora pra casa. Você não acha no Rafaela que tá na hora de ir pra casa? Você é um terror, sai logo daqui. Tu é muito chata, mas quem é esse irmãozinho? Pra minha mãe eu vou falar tudo. Pra ela eu vou contar tudo. Amor, acho que eu já vou indo lá, tá? Eu acho que a sua irmã tá até certa, porque tá ficando tarde mesmo. Poxa, amor. Mais uma vez a gente nem vai conseguir ver o filme. Nossa, ainda bem que certas pessoas se mancaram. Quer passar o dia inteiro aqui em casa? É, deixa o filme pra uma próxima hora, tá bom? Tá bom, amor. Vai lá. Até a próxima, viu? Tchau, Pedro. Depois eu te mando mensagem. Tchau, amor. Tchau, Rafaela. Até a próxima, viu? Maria Eduardo, eu te pego. Já é a terceira vez que minha namorada vem aqui em casa e a gente nem consegue ver um filme por sua culpa. Mentira, Pedro. Eu só tava te chamando aqui porque eu precisava de você. Inclusive, pode vir me ajudar a fazer o dever. Ai, meu cabelo tá coçando muito. Eu acho bem que eu peguei piolho na escola. Eu preciso falar com meu irmão Pedro pra ver se ele compra algum remédio ou me leva no médico. Vou lá falar com ele. Oi, meu amor. Pode falar. Pedro, irmão. Eu preciso falar com você. Pera aí, pera aí. Pera aí, Maria Eduardo. Tô falando com a Rafaela aqui. Tá sem água aí? Não, aqui em casa tem água. Pode vir tomar banho aqui então. Tá bom, vou te esperar então. Tá bom. Bicho, tchau. A Rafaela tá vindo e agora ela vai ver. Iê, 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 iê. Tô com piolho e tá coçando muito de verdade. Tive uma ideia, eu já sei o que vou fazer. Ela vai tomar banho aqui. Esse pente também vai usar. Piolho pra ela eu vou passar. Então, já que a Rafaela vai tomar banho aqui em casa, ela vai ver só. Eu vou usar esse pente aqui no meu cabelo, vai ficar cheio de piolho. Aí eu quero ver só. E essa toalha também eu vou deixar aqui, ó, cheia de piolho pra ela. Agora ela vai ver só. Eu vou deixar bem aqui dobradinho pra ela, só esperando ela chegar. Aí foi isso, amor. Lá em casa tá sem água. Não, amor, mas aqui tem água ali no banheiro, ó. Só ir lá e só tomar seu banho. Tá bom. Oi, Rafaela, fiquei sabendo que você veio pra tomar banho aqui porque na sua casa tá sem água. Aí o Pedro disse que você ia tomar banho aqui. Ó, deixei toalha e um pente novinho pra você lá no banheiro. Ai, obrigada, meu anjinho. Eu vou lá, tá? Viola, pensou em tudo. Separou até toalha pra você, amor. Vai lá. Ai, ainda bem que eu consegui tomar meu banho. E Maria Eduarda, fofinha, me deu essa toalha pra enxugar o cabelo. Ai, ela separou tudo pra mim. Até pente me deu. Pedro, minha cabeça tá coçando muito. Eu não sei o que foi. Será que foi a água? Como assim? Do nada sua cabeça tá coçando? Piola eu te passei. Aquele pente eu usei. Maria Eduarda, o que tu fez? Bem feito eu te trolei. A toalha eu usei. E deixei pra você. O meu plano deu certo outra vez. Garoto, o que tu fez? Maria Eduarda, eu não tô acreditando que você fez isso. Você passou piolho pra Rafaela. Foi isso mesmo, Pedro. Porque eu não gosto da Rafaela. Ai eu vi que ela ia vir pra cá e usei a toalha que ela ia tomar banho. Pedro, agora sua irmã passou dos limites. Eu nunca mais volto aqui. Isso, Rafaela. Vai embora mesmo. Mas tomara que dessa vez você não volte nunca mais. Porque você fala isso toda vez e volta. Amor, me desculpa. Adeus, Maria Eduarda. Adeus, Pedro. Ai, ai, friozinho desse. Uma chuvinha. Comprei o biscoito que eu mais gosto. Eu só vou tomar um banho antes que eu vou sentar ali no sofá e vou comer de aniversário. Vou deixar ele aqui na cozinha. Daqui a pouco eu volto pra te buscar, batatinha. Fica aí. Ai, que fome que eu tô. Não tem nada diferente pra comer. Será que o Pedro comprou alguma coisa? Às vezes ele compra biscoito doce e deixa ali. Eu vou lá ver. Ah, o Pedro comprou biscoito. E ele não tá aqui. Eu vou pegar só um pouquinho. Eu vou comer antes que ele venha. Vou pegar só um pouquinho que ele não vai nem perceber. Ai, caramba. Eu acho que eu me empolguei. Acabei comendo todo o biscoito do Pedro. Ai, agora o que eu faço? Vou deixar aqui. Tomara que ele nem perceba. Agora vamos comer a batatinha. Minha batata acabou, tá vazia. Mas tava cheirinho agora. Eu não acredito nisso. Só pode ter sido a Maria Eduarda. Quem mandou você pegar? Meu biscoito não deixei. Irmãozinho tava lá. Não resisti e peguei. E quem deixou era meu. Esse biscoito era meu. Tu moscou? Eu peguei. Tava gostoso, eu devorei. Quem mandou? Não deixei. Você deu mal e eu devorei. Maria Eduarda, eu não tô aqui estando. Você mexeu com a pessoa errada. Agora eu te pego. Para, Pedro. Ô, mãe. Maria Eduarda, eu vou falar de novo. Para de comer esses doces. Porque tá um dia todo comendo doces. Teu dente vai cair. Ih, Pedro. O que é que foi? Eu tô só comendo meus doces que eu gosto. Sai daqui. Maria Eduarda, é claro que não. Você só come doces o dia inteiro. Eu não como uma comida saudável. Eu não como uma salada. Você tá falando isso que eu sei que é meus doces. Eu não vou te dar não, Pedro. Sai daqui. Ó, teu dente vai cair, hein. Agora é um plano, preciso bolar. Maria Eduarda, precisa parar. Uma dentista eu quero chamar. E com muito medo ela vai ficar. Já falei pro Pedro que eu não vou parar. Com doces, sou muito viciada. Ele é chato e eu nem vou ligar. Falo que meu dente ia estragar. Maria Eduarda, fica sentada. Essa é a doutora Paula. E no seu dente vai dar uma olhada. Eu não tô com nada. Pode ir embora. Os meus dentes estão limpos e eu acabei de escovalizar agora. Vai lá, doutora. Dá uma olhadinha nos dentes dela. Vamos precisar arrancar. Tem muita cara e assim não vai dar pra ficar. Eu avisei que teu dente ia cair. Mas você riu e não acreditou em mim. Tá vendo aí, né, Maria Eduarda? O que a doutora tá falando? A doutora Paula é muito boa. Pois é, Maria Eduarda. Seu dente tá muito coreado. E o único jeito aqui vai ser arrancar. Ou então você nunca mais vai poder comer doce e escovar o seu dente agora. Então, doutora. Se eu não comer doce e nunca mais eu escovar meu dente, aí eu não vou precisar arrancar, né? É, mas aí você nunca mais vai poder comer doce e escovar agora, tá? Viu, Pedro? O que a doutora falou? Ela disse que se eu escovar o dente e não comer doce, eu não vou arrancar dente nenhum. E é isso que eu vou fazer. Porque eu sou uma menina obediente. É verdade. Eu nunca mais vou comer doce, doutora. Ah, tá, entendi. Então vai logo lá, escova o dente e para de comer doce, hein? Eu vou lá escovar meu dente até agora, tá bom? Então vai lá. Aqui, amiga. Muito obrigado por ter enganado minha irmã, tá? Aqui os 60 reais que a gente combinou. Ah, que nada, amigo. Sempre que quiser que eu ficha ser netista, é só me chamar, tá? Ai, eu tô toda me coçando e eu não sei o que que é isso. Eu amanheci cheio de pintinha vermelha, eu não sei o que que é. Ai, será que eu vou ter que ir no médico? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Tô toda me coçando e parar eu não consigo. Pedro, tem alguma coisa estranha comigo? Isso é catapora, fica bem longe, garota. Pedro, e agora? Como parar de coçar? Tá espalhando pelo meu corpo. Sai de perto, garota. Se eu pegar isso, eu morro. Me leva ao meu hospital, tá coçando todo o meu corpo. Pedro, já melhorou nem 100% na catapora. Você me deu aquele remédio, melhorou tudinho. Você falou, ai, tá com catapora aqui, não sei o que. Já melhorou tudinho, ó. Ah, Maria Eduarda, que bom, pois agora eu tô com catapora por sua culpa. Pedro, agora você que tá com catapora. É melhor a gente ir no hospital, vou te dar aquele remédio que tu me deu também. Vou lá pegar.